Música Como é que é pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui por um vlog informativo Eu queria que toda a gente visse este vídeo e partilhasse ao máximo no facebook Que vai ser um vlog importante, ok? Bem, é o seguinte pessoal, como vocês já sabem Ou se estiverem a dormir, não sabem Mas eu acho que é quase impossível não saberem Eu já estou em Portugal E como eu tinha dito, quando eu chegasse a Portugal iria mudar muita coisa no canal Uma coisa já mudou, vocês já devem ter reparado nisso Que foi eu fiz a barba Desde a viagem para cá já fiz a barba Mas isso não é o mais importante O que vai mudar é mesmo coisas no canal Quando estava em França, eu disse que ia mudar o conteúdo do canal Que ia implementar muito mais conteúdo sobre ginásios, treinos, dietas Por aí fora E vou realmente, só que agora tenho que aguardar um bocadinho Porquê? Como vocês sabem, eu vou começar a trabalhar Então tenho que começar a procurar trabalho, certo? Ando a procurar trabalho Ando também a fazer o meu estúdio Por isso é que os vídeos têm sido aqui na sala E eu sei que o áudio não é o melhor por causa do eco Mas melhor não consigo fazer E ando a construir o estúdio Ando a procurar trabalho Ainda não encontrei a câmera Se calhar vou ter que encomendá-la Por isso é que ainda não trouxe nada sobre ginásio Que podem sair até lá Podem sair alguns treinos Eu tenho o meu iPhone E o meu iPhone até tem uma câmera fechadas Para daily vlogs e para vlogs assim não dá muito jeito Mas para gravar uns treinos ainda sério Então o conteúdo do ginásio e assim daily vlogs Como eu disse que eu ia fazer Vou fazer sim, mas quando tiver a câmera E ainda dá para procurar ela Eu vou comprar uma G7X Canon Mark II Que é a segunda versão A primeira versão muita gente se queixa E depois nos meses de uso Começa a perder o autofoco Então eu vou comprar a segunda Porque a segunda também vem com Carregamento por USB E isso interessa-me Porque eu tenho uma powerbank E não precisar comprar baterias extras Eu posso carregar a bateria Enquanto não tiver a fazer vlog Posso carregar a bateria com a minha powerbank Também quero falar sobre O que é que eu vou trazer agora Durante estes tempos no canal O canal vai continuar como sempre O canal vai continuar como sempre Começou com gaming E vai acabar com gaming Vai sair todos os dias vídeo de jogos Se sair algum vídeo sobre ginásio Ou alguma cena sobre dieta Vai ser como vídeo extra Como vocês têm a reparar Tem saído sempre 2, 3 vídeos por dia Ultimamente Porquê? Por causa do Mafia 3 Aliás Queria falar uma coisa com vocês Sobre isso Sobre o Mafia 3 O vídeo de ontem Eu acho que bugou Ontem lancei um vídeo Às 6h30 De Mafia 3 E bugou Por isso Queria-vos pedir Toda a gente Se pudessem passar lá Deixar o vosso grande like Para as pessoas que estão a assistir a série Agora vai vir o terceiro episódio Logo à noite E vocês vão ficar tipo What the fuck Por isso Passem por lá se puderem Deixem lá o vosso apoio Por enquanto No canal de jogos Vamos ter Mafia 3 Vai sair todos os dias Um episódio de Mafia 3 Todos os dias Ok pessoal? Não falha Todos os dias Um episódio de Mafia 3 Com o segundo vídeo Com o primeiro vídeo Depois vamos ter Skywars Rocket League CSGO Jogos Random GTA V FIFA 17 E depois temos também A série de setup E projeto Bruno Grandão Esse é o conteúdo Basicamente que vou agora trazendo Durante o tempo E quando não tiver a câmera E depois de ter a câmera Também vou trazê-lo Só que quando tiver a câmera Vão vir mais conteúdo ainda Sobre ginásio Sobre treinos E dietas E dia a dia E tal Etc Então é só aguardarem Até eu ter a câmera Também ando a resolver o meu trabalho Tenho que começar a trabalhar Eu vim para aqui Para Portugal Não estou de férias Pensei nisso Eu também tenho que pensar nisso Não estou aqui de férias Até parece que estou de férias Mas eu não estou Tenho que começar a trabalhar Então é um bocado complicado Esta mudança Porque também estou a construir O meu estúdio Então se estou a fazer um Não posso estar a fazer outro Eu gravar os vídeos Costumo gravar agora de manhã Às 7 Às 8 Para depois ao meio dia Começar a editar tudo Comentar a renderizar Depois ainda vou para o ginásio Também Depois meto-me a construir O estúdio com o meu pai Tenho que fazer o currículo Para começar a enviar Para as empresas Está complicado Por isso pessoal Peço a vossa compreensão Que aguardem Que tudo irá se resolver Quando tiver o meu estúdio feito Trabalho certo Para poder-me organizar melhor E trazer talvez melhor conteúdo Os vídeos vão continuar Mesmo que eu deixo a trabalhar Os vídeos vão continuar Talvez não 2 por dia Mas todos os dias um vídeo Vocês vão ter de certeza Eu queria vos agradecer também Pelo apoio que vocês têm dado Ultimamente no canal Tem sido fantástico Vi que vocês curtiram bastante A série de setup Acho que vai ficar uma mini série bacana Não sei quantos episódios é que vai ter Mas vai ter assim muitos Talvez uns 5 ou 6 Talvez chega a 10 episódios Não sei porque ainda falta bastante Já tenho o segundo preparado Para lançar O terceiro estou a editá-lo Está quase feito também Por isso ainda falta bastante coisa no estúdio Por isso uns 10 episódios vai ter Por isso espero que vocês curtam Como vocês já sabem Também vou a Lisboa Games Week Normalmente Eu estava a tentar contactar alguma Porque este ano mudou tudo A Lisboa Games Week mudou tudo No ano passado os youtubers Eram contactados pelo próprio evento E este ano já não Este ano é as agências Neste caso A 2Tech Que é a agência que está a tratar Dos youtubers Já tentei contactá-los A ver se pelo menos Me pagavam a entrada do evento Não digo estar lá como youtuber Estaria lá como uma pessoa normal Que vocês vêm no dia comigo Eu gostava muito de ir a Lisboa Games Week Para estar com vocês Não é mais pelos youtubers Porque os youtubers já os vi a todos Em vários eventos Era mais para estar com vocês O problema é que Eu estive a ver os bilhetes Eu queria ir sábado e domingo Eu gostava de ir os 4 dias Mas se eu estiver a trabalhar Vai ser impossível Gostava de ir sábado e domingo De Lisboa Games Week O problema é que Inteiros de entrada Após 2 dias Mais comboio Mais estadia e comida Iria ficar muito caro Pessoal Eu estou a gastar bastante dinheiro No estúdio E não posso gastar dinheiro No evento Eu disse que eu ia E eu vou tentar fazer Uma máxima para ir Lá sabe Vou tentar contactar a agência A ver se me conseguem Pelo menos pagar o bilhete de entrada Que assim só pago O comboio e a estadia Porque eu ainda não tenho carro Tenho que ir de comboio Mas pronto E se não interessa Uma coisa que eu quero saber Realmente de vocês É horários Ok pessoal Horários O conteúdo eu já vos disse O que eu vou trazer Agora eu queria saber Os horários Eu estava a meter vídeos Ao meio dia Quando saia um vídeo Ao meio dia e o segundo Às 6 horas Então eu decidi meter Ao meio dia e meio Às 6 e meia Porquê? Porque a maior parte do pessoal Sai ao meio dia da escola Vai a casa comer Então o tempo da escola Até a casa Meia hora mais ou menos Chega a casa Tem logo vídeo Pode estar a comer E ver o vídeo Ou ver a seguir Não sei Pessoal Vamos fazer o seguinte Eu não vou estar aqui Com muita treta Eu simplesmente vou meter Nos comentários O seguinte Vou meter um comentário A dizer Meio dia e 6 horas E vou meter outro comentário A dizer Meio dia e meio E 6 e meia Vocês o que fazem? Deixem um like Naquilo que vocês preferem O que tiver mais likes É o que eu trago Ok? Hoje vai sair Mais dois vídeos Vai sair um vídeo Às 6 e meia De Skywars E vai sair um vídeo Às 9 e meia De Mafia Ok? Hoje vão sair Mais dois vídeos Porque isto aqui é um vlog Informativo Então não quanto Com gameplay Não tem blog Se é um vlog Não é uma gameplay Isso é óbvio Está a sair este vlog Ao meio dia Mas vocês vão ter gameplays Também Ok? Às 3 e meia Vai sair Skywars E às 6 e meia Vai sair Mais um videozinho Terceiro episódio De Mafia 3 Ok? Por isso espero que vocês curtam Espero que passem por lá E pá Desejo-vos um bom domingo Era mais ou menos isso Que eu queria falar com vocês Explicar aqui um bocadinho A minha situação em Portugal Que agora está meio Corrido A situation Tem que fazer muita coisa Ao mesmo tempo E não está fácil Por isso Queria-vos pedir A vossa compreensão Vou tentar não falhar nenhum vídeo Vou ter pelo menos Dois por dia Visto que Isto é quanto A Mafia 3 estiver ativo Ok pessoal? Dois vídeos por dia É quanto a Mafia estiver ativo Que é para acabar rápido o jogo Depois Quando sair o Mafia Ou entra outro jogo Assim de história Ou vou continuar Com um vídeo por dia Porque hoje eu realmente Não vou conseguir Quando estiver a trabalhar Então é isso Que eu tinha vos a dizer Espero que vocês tenham gostado Respondam tudo aí nos comentários Digam tudo que vocês Tudo que vos vem à cabeça Aí nos comentários Tudo que eu perguntei Respondam aí Que é para eu ver Mais ou menos Como é que eu me resolvo Como é que eu me organizo No canal Ok pessoal? Lá está No entanto Enquanto isso Eu vou ter que gravar aqui na sala Sei que o áudio não é o melhor E às vezes podem ouvir Os meus cães a ladrar Porque qualquer merdinha Uma formiga lá fora À frente da porta Eles ladram Mas é o máximo Que eu consigo trazer Ok pessoal? Espero que não se importem Eu estou-me a esforçar Para vos trazer os vídeos Poder simplesmente Estar parado esta semana Focar 100% no estudo E não vos trazer vídeos Mas isso também seria um bocado Mau para vocês Acho eu Para um jeito até seria bom Para um jeito até seria bom Que eu acabasse do canal Mas pronto Vocês que gostam do canal Eu acho que vocês percebem Que não é fácil Estas mudanças assim Principalmente Quando eu soube De um país para o outro De vez Eu estou aqui Parece que tu te feres Mas não estou Eu tenho que arranjar trabalho Porque tenho que ajudar os meus pais Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar O vosso grão de like O vosso grão de favorito Deem tudo aí nos comentários E vemo-nos às três e meia No videozinho de Skywars Ok pessoal? Muito obrigado por vocês gostaram Até a próxima Um abraço Fica bem